DJ Fritas né, tá pesado, tu vem DJ Freitas, que magrinho, gostosinho hein Vai pra começar o aquecimento, vem moleque jogando a polpa Os cria da base hoje te botar com força Te levo pro barraco, tu vai conhecer minha treta Te levo pro barraco, tu vai conhecer minha treta Atenção senhoras e senhores, agora começa a putaria Vai mulher ficar de quatro, faz a posição da rã Vai mulher ficar de quatro, faz a posição da rã Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o vumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vem de cabeça pra baixo, vem de cabeça pra baixo Vem de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Depois não gostam de mim, mas tem que me escutar DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Vai começar o aquecimento, vem mulher jogando a polpa Os cria da base hoje te botar com força Te levo pro barraco, tu vai conhecer minha treta Te levo pro barraco, tu vai conhecer minha treta Atenção senhoras e senhores, agora começa a putaria Vai mulher ficar de quatro, faz a posição da RAM Vai mulher ficar de quatro, faz a posição da RAM Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, pulmão, pulmão, você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Depois de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Depois eu gosto de mim, mas tem que me escutar DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein?